Extra, extra pessoal, chegando aqui direto da Força Pevolari em Uberlândia para mostrar para vocês uma oportunidade, principalmente aí para você que é da área do Motorhome, olha só esse ataque 9, olha a suspensão desse veículo, como otimiza o seu projeto para execução de viagens. Viu aí pessoal, olha só, tem o ângulo da saia aqui, que é super especial, você consegue dimensionar, está vendo aí? Então para você que quer um veículo de 9 metros, a oportunidade do negócio está na sua tela, Força Pe, Grupo Pelegrini, Uberlândia, aqui você pode mais. E pode também pessoal, me ligar através do 034-9971-9442, em Uberlândia você vai visitar a nossa empresa, vai conhecer esse veículo, olha só, que beleza. Olha o espaço para você montar a sua casa aqui atrás, certo? Então fale comigo, fale com o DNA de vendas, até quero fazer um giro aqui, para você ter a ideia do dimensionamento desse carro, incrível né? Olha pessoal, eu tenho até vergonha de falar a oportunidade do preço que é esse carro, o preço é incrível, mas eu vou deixar você me ligar, e aí eu vou matar a sua curiosidade, correto? Volare, Volare, V9L, ataque 9, um veículo que está aqui à sua disposição, com oportunidade de preço, repito, grava aí, uma grande oportunidade de preço, o carro é 20 barra 21, ok? Motor Cumes, ESF 3.8, um veículo que para o motor que está embarcado, é um veículo, uma carroceria super leve, e não deixe de ligar, tá bom? Força P Uberlândia, Grupo Pelegrini, há 30 anos, fazendo você feliz!